Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu aprendi uma dica super legal de como fazer pó pro rosto, pó compacto, e como meu pó tava acabando e pra ajudar acabou de cair no chão, ó, olha só, gente, se eu não tivesse aprendido a fazer eu ia ter um troço, porque que raiva que dá quando acontece isso com o pó da gente, sério, fala sério, olha só, todo esparramado no chão. Então, na verdade, ele já tava acabando, né, e eu vi um vídeo que a menina ensinava a fazer, eu achei muito interessante, porque eu não sabia, né, achei muito interessante, falei, ah, vou tentar fazer pra ver se dá certo, aí coloquei as coisas aqui em cima pra fazer e o pó vai e me cai no chão. Que bom! Então, vamos fazer? Gente, pra quem não sabe, quem não viu ainda esse vídeo de como que faz, eu vou ensinar pra vocês e tá fazendo aí na casa de vocês, e é bem facinho, vai pouca coisa, até porque, tipo, eu tô aqui na minha irmã, ela tinha tudo aqui e vou mostrar pra vocês os ingredientes e como se faz. Vamos lá, então? de amido de milho papel toalha álcool uma base que seja mais escura que a sua cor, ou pode ser a cor que você usa mesmo, aí você coloca um pouquinho mais do tom pra ficar mais escura essa daqui, eu deixei aqui da outra vez que eu vim pra cá, pro Espírito Santo acabei esquecendo aqui e eu vou aproveitar pra usar ela ela é da Max Love, uma base comum aqui, meninas, eu tenho esse potinho que tá vazio já vou colocar a base, o pó nele a base nele esses daqui eu também já fiz hoje esses dois fiz hoje o meu pó, como vocês viram no vídeo ele tinha quebrado aí eu coloquei ele aqui, ó, já fiz uma já tá novinho, como se tivesse novinho vamos precisar de uma tapoé tá meio sujinho porque eu já tinha feito outra aqui uma uma faquinha de plástico eu peguei e uma colherzinha pra poder mexer já coloquei quatro colheres de amido de milho essa receitinha pra fazer o pó vai quatro colheres já coloquei aqui dentro pra ficar separadinho vou colocar aqui dentro agora vamos colocar quatro quatro tampinhas dessas de álcool vou medir na tampinha mesmo que fica mais fácil pra saber a quantidade gente, não reparem a bagunça que eu tô filmando e colocando ao mesmo tempo aí fica meio ruim mas depois eu dou uma limpadinha duas três eita bagunça quatro meninas coloquei quatro colheres de quatro ai gente coloquei quatro tampinhas de álcool deixa eu dar uma limpadinha aqui coloquei quatro tampinhas de álcool agora eu vou mexer pra deixar a pasta bem no ponto certinho pronto meninas já mexi aqui ó ela tem que ficar nessa textura parece uma pasta ó é nessa textura que a gente tem que deixar na minha base eu coloquei no meu pó que eu fiz eu coloquei a minha base que é mais clarinha agora como eu tô fazendo pra minha irmã eu vou colocar essa daqui que eu acho que é um pouco mais escura aí você coloca umas gotinhas vou colocar um pouquinho a mais pra ver se fica mais escuro porque minha mãe é morena minha irmã é morena agora vou mexer pronto gente acabei de mexer olha como que ficou ela fica super assim cremogênea né fica bem grossinha e depois de um tempo ela vai secar vai ficar igual pó agora vou despejar ela na vasilhinha do pó mesmo vamos ver como vai ficar eu vou deixar Pega um papel toalha e coloca por cima, porque vai fazer com que o álcool seja evaporado no papel. A gente aperta pro álcool evaporar. Aí sobrou um pouquinho desse que eu tinha colocado aqui, aí arrumei esse potinho e coloquei aqui também. Ó como é que suga o álcool. A gente aperta pro álcool. Bom, meus amores, então foi essa a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E continuo a falar, a afirmar que esse foi um vídeo que eu vi no YouTube e eu simplesmente amei, achei super facinha. E decidi gravar pra vocês que ainda não viram ou que não sabiam dessa dica, pra você estar fazendo aí na casa de vocês. Tenho certeza que vocês vão amar, porque eu mesma, assim, fiquei impressionada que é bem facinho de fazer, não gasta muito. E simplesmente tô apaixonada. Olha o tanto de pó que eu já tenho, gente. O meu quebrou hoje, já tava acabando. E olha o tanto que eu já tenho. Deu bastante, né? E olha que eu nem usei muito a receita, assim, muita quantidade. Foi bem pouquinha a quantidade. E simplesmente adorei o resultado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de dar a curtidinha de vocês aqui embaixo. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E faça parte dessa família que tá começando. Obrigada por ter assistido o vídeo até o final. E um beijão pra vocês!